Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a baixar o Mobile Legends e jogar pelo teclado do PC. Vamos baixar o jogo através do emulador BlueStakes. Caso não tenha este emulador, clique no tutorial ao lado para aprender a baixar e instalar. Bom, depois de instalar o jogo, você vai precisar adicionar uma conta do Google. Vou mostrar agora como fazer isso. Nessa parte, digite o seu e-mail e sua senha. Digite sua senha novamente. Pronto, já podemos instalar o jogo. Clique em procurar e digite o nome do jogo. Nessa parte, clique em instalar e em aceitar. Aguarde o download terminar. Bom pessoal, no começo do jogo, vai aparecer a opção de criar o seu nickname e também vai aparecer esse tutorial. Depois de acabar essa introdução, vou mostrar a vocês como configurar os comandos do jogo. Para configurar os comandos, clique no seguinte ícone. Para adicionar o comando de direção, clique em D-Pad. Você pode escolher qualquer tecla que quiser. Para configurar os comandos de ataque, clique em Toque. Novamente, escolha a tecla que achar melhor. Para salvar a nova configuração, clique em Save. Pronto, agora é com vocês. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Clique no tutorial ao lado para aprender a baixar o Paladis e também o Grand Thee History no PC. Sua participação é muito importante. Boa diversão! Boa diversão! Tchau, tchau.